Socorro Geral, Socorro Geral, Socorro Geral, Socorro Geral, Socorro Geral, Socorro Geral, Socorro Geral. Só queria dizer que pra mim está sendo uma oportunidade, sabe, igualável, assim, emocionante. Porque pra mim, estar participando hoje desse tributo, pra mim está sendo uma grande honra. Porque o Cholera foi a primeira banda, assim, a primeira banda que eu vi de show. Eu tinha 13, 14 anos, e eu me lembro que eu estava sem um testão no bolso, e tipo, fiz uma... a galera fez uma vaquinha pra poder entrar lá no... foi um show circulador. Isso em meados de 87, 88, mais ou menos. E os shows que eram anunciados na época, eram anunciados na Fluminense FM, na extinta Fluminense FM. que tinha um programa de skate, né, com a fenônia, que era chamada McTwist, que passava de 10 às 11. E na época tocava muitos shows, assim, bandas punk, rock, né, e alguma coisa de metal. Mas era muito raro, era mais vinculado ao punk rock. E anunciava o show das bandas, que era a Co-Colera, Ratos do Porão, era o Desordelosca aqui do Rio, e o Garotos Podros. E mais o Olho Seco, a lobotomia, as bandas que estavam, né, que a molecada gostava de curtir quem estava no lance de curtir mesmo o punk rock. E a primeira banda que eu vi de show, assim, foi o Co-Colera. E hoje pra mim tá sendo uma, assim, não tem nem palavras pra dizer, tá sendo uma grande honra. Eu até agora há pouco, quando eu fui subir no palco pra poder, né, passar o som, eu fiquei assim, sem acreditar. Você olhar pra trás e ver os caras, sabe, é... É lógico que pra mim seria bem melhor se o resto não estivesse aqui, né, mas... Infelizmente, né, mas a vida continua. E eu queria agradecer muito a Daisy, né, que é a minha irmãzona mesmo, já conheço ela há um bom tempo aí. Já tá na estrada aí pela nossa briga, pela cena mesmo underground, a cena rock'n'roll, vamos chamar assim, daqui do Rio de Janeiro, né. Eu sou da banda Repúdio, já tenho uma banda que já vai fazer nove anos, já tenho um trabalho que tem esse servimento do punk, do hardcore, do crossover. E se não fosse o Co-Colera, eu sei lá, com certeza eu não estarei aqui. Eu só queria agradecer, mas valeu mesmo. Obrigado ao mesmo. Eu me gosto pela paz, pela paz, pela paz, pela paz em todo o mundo. Pela paz, pela paz, pela paz em todo o mundo. Pela paz, pela paz em todo o mundo.